No último vídeo, esse jogador aqui chegou, o Gertruida. Até brinquei que a gente foi buscar ele no aeroporto, porque, mano, esse cara aqui, no único jogo que ele jogou titular na zaga, ele já deu uma melhorada absurda. Agora temos um problema, né? O Guardiola ainda prefere deixar o Akezin. O certo seria o Rubem Dias e o Gertruida. Vamos ver o que rola nesse vídeo. Outra coisa importante aqui é o último dia da janela de transferência, então pode ser que entre algum jogador novo e também saia um jogador do time. Espero que não saia ninguém, mas isso pode acontecer. A gente vai enfrentar o Crystal Palace pela Emirates Cup na fase 4. E o time melhorou bastante nos últimos dois vídeos. E eu vi gente pedindo para voltar para o Ultimate. Mas, cara, o Ultimate não é que estava mais difícil. Estava chato, é porque vocês pegam só o vídeo cortadinho. Mas era basicamente, vamos supor, 5 minutos a partida aqui do jogo, né? Era 4 minutos só o City correndo atrás da bola. Isso não acontece na vida real, né? O City, geralmente, é o time que tem a posse de bola. Então, estava estressando demais. Mas vamos ver. Talvez a gente mude aí a dificuldade de novo. Não tem problema, a gente vai fazendo testes. Eu acho que o lendário, por enquanto, está legal. O time não é aquelas coisas, tem alguns bugs. O Haaland, às vezes, não funciona. Ele simplesmente desliga. O Beller não é completamente nulo nesse time aqui. Ele não aparece se atacando e defendendo. Tem umas coisas bem estranhas. Eu ainda acho que é por conta da tática que joga com pressão. Talvez a gente mude o time na próxima temporada. E aí, a gente tem uma observação melhor se realmente é a tática ou é o jogo que está quebrado. Enfim, vamos começar com tudo aqui contra o Crystal Palace. Vamos abrir aqui no Condé. Lá vem o City já, hein? Tocou no Haaland. Ficou sem saída. Acabou se atrapalhando. Opa, opa. Que saída errada. Olha o Haaland soltou a bomba. John Stone já mostrando serviço. Descanteio, hein? Lá vai ele na cobrança. Beller, é isso, Beller. É isso. Tem que tentar. Tem que aparecer para o jogo, mano. Vamos jogando com o Condé. Ele está dando opções boas aqui. A gente já toca aqui no Elmas. Devolveu meio estranho, mas deu certo. A gente vai para a finta. A marcação dos caras está boa, mano. Vai, filho. Tocou no Haaland. É o City tentando. Vamos tentar um chute fora da área. Bomba no cantinho. Para fora. Boa bola. Aí. Haaland. Tocou bem. A gente consegue levar na velocidade. Ah, a bola. Nossa. Escapou a bola. Depois ficou estranho ali o negócio. Olha o cabelo do nosso amigo aí, hein? Parece que ele dormiu com o cabelo molhado, tá ligado? No outro dia acordou assim. Escapou aqui. Já solta no meio. Elmas. Devei se passar para o Haaland. Era um tapinha ali, né? E agora vem os caras aí. Cristal Palo se vai chegando pela primeira vez. Vamos ver se eles vão vir com perigo. Segura a bola. Eles tocam bem. O City meio que olhando, como sempre. Hum. Não está com cara boa. Fecha isso. Tira daí. Boa recuperação. Olha o toque meio estranho. Cara, dá um toque lá na frente para a gente correr. Vê. Vai. Vai passar aqui. Boa bola para ele. Ele tocou lá atrás, mano. O que foi isso? Boa bola lá no Grealish. Vai tabelando bem. Olha o Haaland. Tocou de novo. Haaland. Estabela. Olha o chute na trave. Foi o escanteio. Desviou em alguém. Lá vem o City no escanteio. Bellerra não bateu. Explodiu no zagueiro, mano. Desbloqueado. Olha o Mendy trazendo o Crystal Palace para frente. Driblou. Bellerra também. A gente já faz a finta aqui dominando. Marcação veio em cima. Calma, filho. Calma. 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 Vamos, City. Construiu o jogo. O que o Elmas vai fazer? Nossa senhora. Bellerra está bem. Só foi falar mal no início do vídeo dele. Ele está jogando muito. Vamos embora. Vamos embora. O Duas está vindo junto. Traz para o meio. Cruzamento no ralo. Encabeçada. Pegou o goleiro. Boa bola do Rubem Dias com camisa 10. Lá vai o Lucas. Está até com espaço aqui. Cortou pelo meio. Vai levando. Vai levando. Boa bola aqui no Cancelo. Cancelo pode bater. Cruzado. Que golaço. Gool do City. Rapaz, que batida do Cancelo. Fala do homem. Vai. A gente foi levando bem a bola, né? Conseguindo passar pela marcação. E aí um passo daquele jeito. Ele me deu meio mal. Vocês viram. A bola meio que ficou ali no domínio dele. Mas aí, cara. Depois ele... Nossa, acertou um chutaço no ângulo. A bola pega na trave. 1x0 para o City. O City estava melhor na partida, mas também não está fazendo aquele jogo, né? Bola nas costas do Condé. Olha o chute. Empate. No lance seguinte. O Condé tomou a bola nas costas que não pode. Olha ali, mano. Que isso. E aí o cara também acertou um chutaço. Tipo do Cancelo. Folden. Que bola do Folden. A gente já toca no Folden de novo. Olha a tabela. Olha o chute para fora. Ia ser um lindo gol. Cara, o Folden joga melhor centralizado, hein? Do que na ponta. Na ponta, quando ele joga, ele fica sumido, mano. Agora ali na meiuca, ele já fez uma jogada que os nossos meios nunca fazem. Uma tabela, um passe ali em profundidade também. Rapaz, deixou-me jogar ali. Boa, boa, boa. Boa, Bocacelo. Jogando muito. Olha o Rodrigo. Entrou na ponta. Vai o Rodrigo. Bola para ele. A bomba não deu. Voltou do Beller na bomba. Não deu também. E olha o contra-ataque dos caras. A gente vai tomar. Rapaz, está com uma cara que a gente vai tomar gol. Cuidado, time. Faz uma falta aí. Sei lá, velho. Ai, boa. Não vai dar tempo, né? Acabou o jogo. Um a um. Então a gente vai ter depois outro jogo para decidir quem passa. Ainda assim, a gente foi o melhor da partida com 8.9. E vamos para as horas finais aqui da janela de transferência, depois desse empate aí. O empate foi meio ruim para a gente. Eu vou ter que jogar outro jogo agora contra o Crystal Palace. Essa é a verdade. Mas pelo menos a gente não foi eliminado de cara. Vamos, City. Traz alguém interessante para a meiuca. Faltava um cara bom ali para ser um meio campo ofensivo. Um cara brabo. Saudades de Bruyne, né? Essa é a verdade. A gente não chegou a jogar com ele no City. Ó, e contrataram um atacante. Mário Oliveira está ali, ó. Depois a gente vai dar mais piadinha. 48 milhões de euros. Deve ser moleque. As contratações mais caras no momento. Dani Omo deixa o Liverpool e vai lá para o Mônaco. O Conaté vai para o Tottenham. E o Vlahovic deixa o Real Madrid e vai para a Juventus. Volta para a Juventus, né? O jogador que foi contratado foi isso aqui. É uma promessa espanhola de 20 anos. Já tem 80 de classificação geral realmente. É uma classificação geral alta para 20 anos. Vamos ver se ele vai evoluir. Mas o problema é que tem aqui o Haaland de titular, né? Vai ser bizarro esse cara jogar. E agora voltamos a jogar pela Premier League, né? E a parada é o seguinte. A gente conquistou a primeira posição no episódio passado. Agora é manter isso aqui. O primeiro jogo vai ser contra o Hornemouth. Primeiro jogo desse vídeo pela Premier League. E o Gertruida vai ser titular. Mas na lateral direita. E o Condé vai para a zaga. Também gosto. Também gosto. Porque o Condé também é bom zagueiro, né? Vamos ver como que vai rolar com o Gertruida na direita. O time deles está bom, mano. Os caras estão com o Malcom, o Fabinho. Trouxeram os jogadores lá da Arábia de volta para a Premier League. Boas contratações. E olha só. Vai o Grealish. O que ele vai fazer? Vamos lá. Depou. Olha a finta do Depou. Meteu o cruzamento. E a cabeçada do Lucas. Aí não é o forte dele, né? Nossa, a cabeçada não foi nada equipada nessa carreira. A gente escapou agora do primeiro aqui. O tapa para o Haaland. O Haaland devolve para o meio. Podia ter dominado o Haaland agora, né? Olha a tabela dos caras. Chega bem pelo meio. A batida. Pegou o Bono. Rapaz, Malcom carregou. Que bola do Malcom. Tutta. Perdeu. Escanteio. Malcom mandou lá. E o Bono pegou. Rapaz do céu. Saiu mal ali o lateral. Entregou. E olha só que ele arranjou para a cabeça. Lá vai o Camisa 10. Botou na frente. Bateu firme. Gol. Que vacilo do lateral. Foi passar. A bola passou errado ali, mano. Entregou. E aí entregou. Já era. 1 a 0 para o City. O City nem estava bem na partida. Os caras estão tocando a bola bem. Estão com o poste de bola. Mas o vacilo ali foi gigante, mano. Os caras vêm chegando bem demais. Esse cara é que errou. Vamos ver se ele vai se redimir. Tocou bem. Golovinho. Olha o Fabinho. Tabela linda. Nossa. Tirou bem o Rubem Dias. Boa, Haaland. Boa jogada. Boa jogada. Uma limpada ali. Estava bem marcado. Olha o Beller. Tocou bem. A gente domina. Ai. Quase que passa ali. Para o Haaland. Escapamos bem aqui do ponta. Olha o Foden. Boa bola para o Foden. Depou. Haaland. Foden. Passou o Gertruida. Tá. Tocou mal, hein. Tocou mal demais. Olha a pressão para cima do goleiro. Rapaz do céu. Vai, cancelinha. Toca atrás. Toca atrás. Tocou. Deu certo ainda. A bola chega. Vem o Camisa 10. Tenta por cima do goleiro. Na trave. Meu Deus do céu. Esse é um golaço. Olha aqui. Jogada deles. O chute. Ai, 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 ai. Pensei que ia ser gol. Lá vem os caras de novo, tá? Cuidado. Que bola, Malco. Rapaz do céu. Boa bola. Vai, derbou bem. A gente vai na velocidade mesmo. Na arrancada. Foi levando. Tentou o passe. Fechou dois. Ele não deu, né? Mas calma, calma que a bola é nossa ainda. E aí tenta inventar pra cima ali o Kipembe. Foi na esperica. Mas aí acabou entregando. Dá um bicão pra frente. De qualquer jeito. E deu certo. Rapaz do céu. Olha a cara. Que vai tomar o gol. Malco pra fora. Ora, perdeu, velho. E acaba o jogo. O City consegue vencer. Mas foi um jogo que poderia ter dado vitória pro outro lado também. A gente teve um desempenho 8.7. Segundo desempenho em seguida abaixo do 9. Geralmente a gente tem 9 pra cima. Tivemos dois dias de descanso. Já temos mais um jogo aqui pela Premier League. A gente vai pegar o Leeds que tem só 27 pontos. Já o Leeds. Tá na 11ª posição ali, ó. Com seus 27. Boa bola do Haaland. A gente já tenta o toque lá e forcei, né? Olha o cruzamento. Liberdade. Bono pegou. Vamos pra cima. Aí faz a finta bonita. Já bota a bola no chão. Sai com ela. Vai levando. Deu tapa na frente. Se manda. Procura o Haaland. Não deu. Eu queria que o Haaland fizesse o gol, mano. Voltou pra gente. Traz pra esquerda. Também não deu. Já toca aqui no folding. Vem o cancelo. Cruzamento. Caramba, mano. Ia ser o meu primeiro gol de cabeça da carreira, se eu não me engano. Mais pressão no City. Vai. Vai. Chuta. Não deu. Boa bola. Ia tocar lá na ponta, mas eu vi que o folding tava impedido. Então eu mudei na hora o direcional lá pra trás, mano. Putz. E aí o passe errado. A gente deu o elástico. Abriu bem. Que bola aqui pro Condé. Lá vem ele. Tem o Haaland. Cruzou mal pra caramba. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Os caras saem meio estranho ali, hein? Mas deu certo. Olha o Leeds com o Poveira. Tem a chance de ouro. Bateu. Bono. Pegou. Lá vem os caras de novo. Rence. Olha o chute. Condé bloqueou. De novo os caras chegando. Tabela. Vai acabar, hein? Tentar ganhar essa bola aqui. Brigamos. Aí. Deixou rolar, então. Deixou. Caramba. Agora ele acabou. Acaba o primeiro tempo. Deixou correr só pra cansar ali, né? Folden toca no Haaland. Vamos ver se o time vai aproveitar agora. Periam. A gente fez o domínio driblando. De direita. Pegou o goleiro. Padilla salva mais uma, né? Escanteio. Cruzamento. Olha o Haaland. Não deu. Boa. Haaland lá do outro lado. Bola vai pra ele. Cabeça deixou forte. Pegou o Edgar Badia de novo. Vamos lá. Escanteio. Cruzamento. Nossa, o que é isso? O que rolou ali? Esse time é maluco, velho. Olha que... Mano, que passe foi esse? Linda bola pra ele. Tocou no Haaland. O Haaland toca no meio. Olha a jogada. Nossa, Edgar Badia salva de novo. Olha o trio. Bellerham, Lucas e Haaland funcionando. Escanteio. Cruzamento lá no meio. Tira. Quem vai? Devolve, devolve. Tem ninguém. A gente faz a finta. Procura lá no meio da área. Cabeçada na mão do goleiro. Cara, não é possível que não vai entrar essa bola, gente. Esse goleiro tá salvando muito. Será que ele ganha ali? Rapaz, boa bola. Fechou, cheio de marcação aqui. Vai, vai, Foden. Acerta o cruzamento aí. Resolveu tocar. Pro Lucas do Camisa 10. Chuteu escanteio. Rapaz, no último minuto a gente vai tomar. Olha isso. Tem a chance pra fazer. Tem a chance pra fazer. Ai, meu Deus do céu. Gol do Leeds. 1x0 pros caras. Inacreditável. Inacreditável, mano. É inacreditável. Cara, o City é inacreditável. 1x0. O goleiro deles também pegou tudo. A gente não foi o melhor da partida. Nos últimos jogos a gente não tem atuado como a gente atua normalmente. Mas, cara, vou falar a real pra vocês. O time também no meio campo não funciona, cara. Esse City aqui é de tirar do sério. Mas tudo bem, vamos lá, hein. Foi uma atuação ruim nossa e do próprio City, né. Teve chance de fazer o gol e não conseguiu. Bom, a parada é o seguinte. A gente vai pegar o Crystal Palace novamente. Dessa vez vai ser pela Copa. Primeiro jogo, né, a gente empatou. Então é a fase 4 ainda. E quem vencer passa de fase. Se rolar empate, acredito eu que vai para os pênaltis. Olha o Rubem Dias tentando um lançamento aqui. Vou tentar um passo. Boa. Boa, Hallam. Isso, Belleran. A gente domina aí e não deu, né. Os gente tinha que estava colado. Vai, Gertruida. Ua, monstro. Escapão aqui no meio. Vai levando. Vem do Coreia ali e tirou. Puxa para o meio de novo. Boa jogada. Depois foi tentar o domínio ali e foi desarmado. Olha o Almiron, hein. Era banco do Lucas no Chelsea. Está aqui o Crystal Palace. Boa, time. Boa bola ali do Lucas para o Hallam. Aí, tocou bem, hein. Boa bola dele. Já devolvemos. Vamos ver que ele vai... Vai, vai, Hallam. Nossa, parece que todo goleiro agora virou um goleiro ninja, mano. Todo goleiro que a gente enfrenta, os caras viram um corto A. Escanteio. Tira ali o Domingos de qualquer jeito. Tem um Hallam lá, mas não vai dar para mandar para ele. Vamos fazer por aqui. Rilish. Toca bem. Não deu para abrir o espaço para fazer o cruzamento. Opa, opa, opa. Ele enverga, mas não quer. Só deu o lateral. Beleza. Tocou bem. Vamos tentar de direita a bomba. Pegou. Henderson. A gente escapou. Soltou a bomba. Cara, que isso, velho. O goleiro sai mal de novo. A gente domina bem. Escapou aqui. Vai levando. Não vai dar. Boa bola. Depouba. Pegou na zaga. Mano, são dois, três jogos seguidos que a gente não consegue marcar o gol, cara. Que nervoso. Vamos, time. Vamos, time. Hallam. Tocou. Ai. Tocou mal, né, mano? Tocou na fogueira, velho. Olha o Hallam. Boa bola para o Hallam. Vamos ver. Tocou atrás. Vamos tentar o chute. Bateu. Pegou o Henderson de novo, cara. Descanteio. Vem o cruzamento. Cabeçada do Greenwich. Velha zica está no City. Dois jogos fuzilando o goleiro e não entra, mano. Os caras chegando. Olha os caras chegando. Boa. Tocou bem agora o Bono, hein? Dominou bem também o Lucas. Escapa lá do outro lado. Ah, e não foi um bom passe. Agora vacilou. Vacilou. Se manda o Camisa 10. Lá vai no cantinho. Caixa. Caixa. Para tirar a zica, hein? Para tirar a zica. Rapaz do céu. Está sendo até fumaça da cabeça dos caras, mano. Que isso? O time fez uma pressão ali na defesa deles. Entregaram a bola e aí só finalizamos na categoria 1x0 City. Estamos passando de fase. Opa, opa, opa. Eles estão na frente. Estão vacilando demais. Acabou a bola. É um massa. De novo. Olha o passe. Belleran. O único jeito do trio trabalhar junto. Na sorte. Eu toquei para o Belleran. Ele errou o chute. A bola meio que resbalou. Ali sobrou para o Halland. Ele fez. O trio funciona. Esse trio aí que tinha muita expectativa. Mas até agora não encaixou. Belleran, Lucas e Halland. Essa é a verdade. Olha lá. Mas deu tudo certo. De novo. Mais um vacilo deles. E a gente escapou bonito ali. Depois a bola acabou correndo. Acabou. O City vence. 2x0. O goleiro deles ali também pegou muita bola. Poderia ter sido mais. E passamos de fase. E a gente volta a ter uma atuação com nota 10. Melhor da partida. E olha. Olha o trio aí. Belleran, Halland e Lucas. Os três melhores do jogo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse trio ainda tem jeito? Que vai entregar muita coisa juntos ainda? Comentem aí. Bom, por conta daquela derrota que a gente teve contra o Leeds. A gente deixou o Liverpool alcançar ali os 51 pontos também. Então estamos empatados com eles. Mas estamos com um jogo a menos. Então a gente pode novamente ficar isolado na liderança. E também ganhamos quatro pontos de habilidade para botar no nosso grande jogador. O camisa 10 do City. É isso. Vamos terminar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.